Galera, antes de iniciar o vídeo, eu quero recomendar para você que é criador de conteúdo, trabalha com audiovisual ou até mesmo tem um canal no YouTube, a minha plataforma favorita de músicas de fundo sem direitos autorais. Eu estou falando da Artlist. Por que eu decidi assinar na Artlist? Lá você pode baixar músicas ilimitadas e utilizar em qualquer lugar que você quiser. Algo que você não pode fazer nas plataformas concorrentes. Então, se você tem vontade de adicionar músicas de fundo aí nos seus vídeos, aos seus projetos, cara, acessa o link promocional que eu estou deixando aqui na descrição, faz o teste grátis. E se você assinar através desse link, você vai ganhar dois meses de assinatura grátis. Vale a pena lembrar que eu estou deixando o vídeo review completo aqui mostrando a Artlist para vocês. Então, acessa o link e aproveita aí essa promoção. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como remover aí o fundo das suas fotos com um único clique, tá? Você não vai precisar ter todo aquele trabalho de apagar ali o fundo, recortar aí as suas imagens para deixar ela no formato PNG, beleza? Esse aplicativo também tem um recurso bem bacana que permite você alterar aí o fundo das suas fotos e fazer aí uma montagem bem bacana. Então, acompanha o vídeo até o final que já já eu vou mostrar esse aplicativo aí que a gente vai precisar utilizar. E para você que não me conhece ainda, eu me chamo Islan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você é novo aqui, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Já quero te pedir um favor também, né? Já deixa aí o seu gostei abaixo do vídeo, porque assim você vai me incentivar bastante a continuar trazendo essas dicas aqui no canal para vocês. Então, bora lá que eu já quero mostrar aí como remover o fundo das suas fotos com um único clique. Para isso, você vai precisar instalar o aplicativo Remove BG aí no seu celular, tá? Estou deixando o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo para vocês. Após ter instalado aí no seu celular, é só abrir aqui o aplicativo e depois clicar aqui no botão Upload de imagem. Ele vai pedir aqui algumas permissões, você concede aqui essas permissões para que o aplicativo funcione perfeitamente. E aqui você já pode pegar aí a foto que você quer remover o fundo na sua galeria. Eu vou pegar aqui essa foto minha e olha só, galera, com um único clique, né? Eu apenas selecionei a foto e ele já vai fazer todo o serviço aqui para mim, né? Esse aplicativo, cara, é sensacional. E olha só a perfeição do recorte, pessoal. Ele não recorta a foto em si, né? Ele faz um recorte bem preciso aqui. Realmente, a inteligência artificial desse aplicativo é sensacional. Essa opção de baixo aqui, você consegue salvar uma ou duas vezes, né? Essa qualidade aqui de baixo, tá? Que é uma melhor qualidade aí, mas essa primeira opção aqui, você já vai salvar aí a sua imagem, né? A sua foto PNG com a qualidade excelente, tá? Essa versão aqui é uma versão paga, só que como eu falei, você consegue ainda fazer um ou dois uploads aí, se eu não me engano, utilizando essa versão. Beleza? Aqui também você pode editar clicando aqui no cantinho, ó. Vai aparecer aqui algumas opções de edição. Então, aqui na primeira opção, você consegue desfocar o fundo, alterar aqui, ó. Colocar uma imagem de fundo, tá? Fica bem bacana também. Olha só, temos mais opções aqui para você alterar aí o fundo. E aqui também temos essa segunda opção. Se por acaso você quiser fazer alguma alteração aí na imagem, beleza? Você também consegue fazer aqui, tá, pessoal? Estilizando esses recursos aqui, beleza? É um recurso bem legal, né? Que temos aqui também para você editar aí as fotos utilizando aqui o aplicativo Remove BG. Então, como eu falei, com um único clique você vai conseguir remover o fundo aí de qualquer imagem que você quiser com a qualidade sensacional, né? Como você viu aqui, ó, a perfeição do recorte é incrível. Então, você não vai precisar ter mais todo aquele trabalho, né, recortando aí as suas imagens, beleza? Bom, foi uma dica rápida aqui para vocês. Vale a pena lembrar que eu estou deixando o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo para você baixar, tá bom? E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí. É o seu like que me incentiva a continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal para vocês. E se você é novo aqui, ó, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para você continuar recebendo essas dicas aí no seu dispositivo, beleza, galera? Então, deixa o seu like que eu vou trazer mais tutoriais aqui, auxiliando, ajudando vocês aí no dia a dia, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!